Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de forma básica, sucinta e objetiva sobre conectores, mosquetões. Nós temos uma diversidade de mosquetões e normalmente os mosquetões, eles são os acessórios, os equipamentos que fazem a conexão entre os equipamentos. A gente sempre preferencia trabalhar com material metálico e texto, sempre intercalando, corda com corda não é bom, mosquetão com mosquetão é bom. Então vamos falar primeiro, porque eu tive uma aula bem básica, vamos falar primeiro da questão dos materiais. Existem mosquetões de vários formatos, mas existem mosquetões em alumínio e mosquetões em aço. Normalmente são dois tipos de materiais. E aí nós vamos ter os formatos. Nós vamos ter o formato oval, nós vamos ter o formato T, nós vamos ter o formato HMS, nós vamos ter os formatos. Malhas rápidas, as malhas rápidas. E também vamos ter mosquetões especiais para algumas finalidades, como esses mosquetões aqui que servem para serem aplicados ao talabarte. Então tem muitos talabartes que levam mosquetão nessa parte aqui. E existem também os mosquetões de grande abertura. Bom, uma curiosidade sobre mosquetões de grande abertura. Eles também podem ser em aço e alumínio, todos eles na verdade. Então, aqui nós temos mosquetões de aço e alumínio, aço e alumínio, existem malhas rápidas de alumínio, mediados. Os mosquetões MGO, nós temos aqui o MGO, ele tem esse nome MGO, você sabe por quê? O que significa MGO? Todo mundo chama, ó, pega lá o MGO. Por quê? O MGO é um acrônomo. MGO, na sigla italiana, mosquetão, mosquetão de grande abertura. Isso que significa MGO. Uma outra curiosidade para os mosquetões HMS, você sabe o que significa mosquetão HMS? HMS significa meia pera de segurança. Meia pera de segurança da língua alemã. Então, meia pera de segurança. Por quê? Vamos falar agora um pouco sobre funções, tá? Primeira coisa, os mosquetões em D, os mosquetões em D, eles são para ancoragem, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma ancoragem, eu tenho um mosquetão em D e ele pode ficar virando a parede e ele sempre vai trabalhar, vai trabalhar reto aqui, ó, e não vai ter problema. Outra coisa, o mosquetão em D, sobre carga, eu consigo abrir e fechar. Eu abro, fecha com carga, tá? Então, o mosquetão em D, falando sobre funções, ele é para ancoragem. O mosquetão oval, ele é para utilização em polias. Então, eu trabalho uma polia com mosquetão oval. Por quê? Porque eu trabalho as duas paredes. Eu trabalho as duas paredes, eu centralizo a carga, diferente de um mosquetão em D, né? Se eu usar um mosquetão em D, por exemplo, uma polia, ele não está centralizando a carga. A carga vai ficar mais para um lado do que para o outro. Então, ainda falando sobre funções, o mosquetão oval é um mosquetão para utilização com polias, ok? E os mosquetões HMS são para nós dinâmicos, por isso que é meia pera de segurança, né? Então, eles são para nós dinâmicos. Bom, vamos falar agora sobre o sistema de trava. Existe uma infinidade de sistemas de trava. Então, nós temos as malhas rápidas que são trava-rosca. Normalmente, são equipamentos que eu uso, fecho e não fico abrindo e fechando com trava-rosca. Eu tenho duplas travas. Então, eu aperto aqui e abo, né? Se eu apertar, então dupla trava, né? Também aqui tem dupla trava. Dupla trava, até porque eu pego e abo. E aí eu tenho o sistema de rosca. Aí eu tenho o sistema automático de dois movimentos. Então, aqui é dois movimentos. Eu faço um, dois. Eu tenho também o sistema de três movimentos. Ó, empurro, giro e abro. Então, dois, três movimentos, tá? Bom, falando sobre... E também existem mosquetões que não têm trava. Então, eu tenho aqui reto e eu tenho aqui em curva. Esses mosquetões não têm trava, tá? Não têm trava. São para funções específicas, né? Que eu preciso ter velocidade, tá? Falando sobre o sistema do nariz. Aqui, ó. Vocês percebem que esse aqui tem um dentinho. Então, quando eu utilizo, por exemplo, esses mosquetões, esses mosquetões, eu for pirar, por, ele enrosca, tá vendo? Então, é o mais tradicional, mas esse nariz aqui, ele enrosca. Numa operação mais rápida, numa atividade mais rápida, ele enrosca, né? E existe o sistema Keylook. Keylook é o reto. É o sistema reto. Aqui, esse reto, ele não enrosca. Esse sistema Keylook, ele foi desenvolvido em 84, por um grande fabricante italiano. E uma patente desse fabricante italiano. Porém, essa patente, depois de 10 anos, já se perdeu. E o sistema Keylook é muito utilizado. Bom, pessoal. Foi uma pequena aula, bem básica, sobre assuntos gerais. Nós falamos algumas coisas, outras nós não falamos, como capata de carga, certificações, cuidados, higienização. Então, numa próxima aula, a gente compartilha mais informações com vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, pra vocês se especializarem. Podem usar nas aulas de vocês, nos cursos técnicos, nos cursos de bombeiro, nos cursos de engenheiro de segurança. Essa é a nossa ideia. Nosso propósito é inspirar pessoas a salvar vidas. Um abraço do Rica e até breve.